Seu báudio está incluído, ele já tá incluído em todos já fi, quando a Lê começa a transmitir, opa já tá incluído, meu deus, é o Mac, já puxou hein pessoal, hoje eu tô terrível Teve, teve hoje de manhã também, internet coopera, teve, eu só não lembro quem jogou, mas teve sim, teve o jogo hoje de manhã pessoal, é, contra vocês, teve uma senhora, eu não lembro quem, menino contra as menino, menina, menina, tô em casa, filho Ô velho, vocês tem alguma dica pra eu começar a escutar o Igor? Eu não escuto ele nem for ainda Pessoal, agora tá os 5, vamos jogar sério É, eu não tô conseguindo, ele tá falando aí pra vocês, vocês estão escutando de boa Tira o mudo dele, pô, vai lá no Google Ele não tá, ele não tá mutado não Então foi ele que te mutou Ô Igor, desmuta o H1N aí, cara Aí, ô, Capsnex aí, você tá com ele mutado, a gente tá te ouvindo Mãe, pra mim dá um chiadinho só Ah, então tá bugado, então tá bugado, relaxa Em todos os grupos, hein Tenho certeza que não vai mudar, não vai mudar muita coisa pra você ouvir o Igor não Ah, vai que muda Sei lá Espírito de equipe, só Só eles não dão um esporre Tá te ouvindo Aí eu vou ajudar Alguém viu o jogo do Mengão do Mãe? Minha música tá atrapalhando vocês aí? Não, né? Não Não, só que você não tem vontade de música É, o jogou com a macaca, filho Ganhou? Não tá na sala da Gubu, velho O Urubé é fedido, mano Ah, para Tá bom É, então tá embaixo, tá embaixo É, isso aí Os caras, você já viu Os caras reclamam não Que é errado que eu vou jogar Aqui, ó Porque eu sou o quê? Eu sou o Vascaíno Aí eu já encontro Ah, Doutor, já encontrou 10 segundos para inserção Não, mano, encontrou O Raul está cortado 10 segundos para inserção Não O problema é que você tá na minha frente Eu como? Não faço a menor ideia Pessoal, a Frost tá lá na parte de trás, hein, pessoal Ih A Frost tá lá na traseira, hein, pessoal Acordi Tá bom Cadê o Alê? Cadê o Alê? O Alê, o Alê, o Alê, o Alê Ah, Gol de São Paulo Vai tomar no corpo Pera, 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 Chico Pera, caramba Calma aí Aqui tem um, aqui tem um Pera aí, pera aí Deixa eu tiver que ter escala Ele tá livre, doido Caralho Eu juro, pera Pera, pera Pode ter gente ali, pessoal Tem zone, tem zone, pessoal Alê, Alê, Alê Não, não, nada não Tem nada não Ó, toma cuidado aqui Olha, eu vou dar a volta, você vai por aí Poxa, você tá um cavalo doido mesmo, hein Só um bichão Só um bichão, mano Filho, aqui tem um drone Com a fralda Quem? Ai, me avistou, me avistou É a câmera, tem uma câmera lá, pô Parou Puta aqui, pariu Eita Ô, eu já matei um Já tá destruído, já, ninguém Tomei da onde? Ai Atrás, velho Nas costas Caramba De onde esse cara tava? Como é que o cara atrás, velho? Não sei, tava atrás Mano Que sem lógica isso, velho Nas costas, mano A Frost matou geral Chico Porra, essa Frost Quem tá comigo? Quem tá comigo? Sozinho Eu, 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 eu Tô dando cobertura Vai, vai, vai Vai de objetivo A Frost tá fora A Frost tá longe A Frost tá lá no outro lado Tá na frente do avião Ela vai chegar É agora Ela deve tá chegando aí Mano, a Frost correu Pra um lado e pro outro Na frente e na traseira do caminhão Como é que eu vou adivinhar? Ela tava na traseira do avião Ela correu no caminhão Ela tava na traseira do avião Eu invadi pela frente Ela foi lá e matou Eu e mais dois Do nada Ela correu lá pra trás Eu pegou o Chico O Chico, porra O que que eu posso fazer? Caralho Aí eu tava vendo o Bud O Bud morreu atrás do Chico Aí eu falei assim Chico, Chico Ela tá chegando aí Não vai Valeu, o Chico Ela tá chegando aí Se eu morri ali A Frost tá perto Tá, agora não adianta aumentar não Já perdemos Agora joga Agora, agora gente A BC aqui dá pra ganhar Eu tô errando todos os drones Ah, eu vou bater na mão Vem, vem Cai na mão então Caralho Quem colocou proteção aqui, mano? Cadê? Cadê? Que susto Que susto Vou ficar aqui Vindo a câmera Doido Oh, dois Maraca, velho Os caras invadiram Estão quebrando aí Estão quebrando aí Que bom É o que? Ainda bem que eu tirei da câmera Proteção móvel preparada Aqui tá comigo Tá com Deus Estão comigo aqui Estão comigo aqui, pessoal Todo mundo, eu acho Oh, tem um aqui Comigo Acabei de assombrir Marquei o Ixchico Invadiou aí, Chico Voltou O Ixchico Cuidado Cuidado Que ele tá aí nessa escadinha Quebrou a câmera Quebrou a câmera Quebrou a câmera Quebrou a câmera mesmo Mas eu marquei pra tu Tem dois Aqui, ó Sled Sled vindo aqui Aí, Chico Sled tá aí Ele tá chegando aqui em nós Ele tá chegando em nós Aqui, ó Aqui, ó Quem é o Hulk? Quem é o Hulk? Ô, Chico Tem outro comigo Faz silêncio Viu, viu, viu Ainda resta um agente Dei assistência Tá com você aí, Alê? Tô procurando Tá com você? Tá, tá perto de mim Calma aí Valei Calma Deixa eu ouvir Já que é porra louro Quem tá longe vê na câmera Eu tô vendo a câmera Só eu morri Então deixa o câmera Bora aí, câmera Eu e o Hulk Tá brincando Fica Fica um Fica um Lá no bagulho lá, hein Não sai todo mundo Alê, realmente Tá do teu lado Eu sei que tá aqui Eu tô ouvindo Tô tentando ouvir Tô tentando ouvir Fica quietinho Ó Ele não vai passar Ele tá fudido Ó Tô ouvindo Vou dar a volta, então Vou dar a volta Ô, H1 Ô, H1 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 Quer ver, ó Toma cuidado Cadê? Ó, o Chico O Chico tá dando a volta, né Pelo menos o Chico O único que pode pegar Quem ficou na porra do objetivo? O Igor Chico, você pode bater de frente com ele, hein Chico Pode bater mesmo Verdade Mano H1 invade também Vai, 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 vai Vai, vai Vai que eu fico Quem tá no objetivo? Tá aqui não, véi Tá bom Quem tá no objetivo? Quem tá no objetivo? O Igor O Igor Ó, botaram o Fuzzi aqui, né Quem achou? Quem achou? Aí, véi O Igor Tá com o Igor lá dentro do objetivo Vai lá, calma Calma, Igor Calma, Igor Eu tô em cima de você Tá me vendo Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Valei, tava em cima do Igor Falei? Eu não falei Tava em cima Eu escutei ele Como é que tá tua vira? Nossa, tá cavalo Tá cavalo demais Só ter calma, pessoal Só ter calma Nossa, né Não, ele foi no lugar mais inesperado Pergunta Pergunta que ele não quer encalar Alguém morreu? Eu morri naquela outra hora Não, agora Nessa partida Eu morri duas Eu, só eu Olha quantas eu matei, mano Ô, doido Chico adora ficar de claro Cara, a melhor coisa que tem Ele gosta Ele já tem uma experiência Porra, 30 anos de profissão O Igor já prefere me a nós Ele já sentiu na vez O Igor gosta de borboleta paraguaia Não, é joelhinho Os caras são tão Oficiado nisso Que ele já sabe até o nome Da situação Aqui, achei Ele deve ver Kama Sutra Ô, doido O Drona Guia Ainda não morreu não, filho Tomou um smoke E procurou não Vai ali, vai ali O Ale vai tomar Uma caçapada do cara ali Que eu tô até vendo Já, ó Tem Jäger Monkey Jäger Sosso Galudão Ainda bem que eu fui de Buckbeard 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 Eles deixaram aberto Eles deixaram aberto Aqui, ó Eles vão botar a cara agora Correu, correu Não tá na salinha Não tá na salinha Salinha tá livre Mano, calma aí Eu vou passar na tua frente, Igor Rapidão Aqui, aqui, aqui Aí, invadiu Aí, invadiu Isso aí, isso aí Caramba, o smoke O que o smoke fez, velho? Na granada mesmo? Não, é que smoke irã Ah não, foi ser quatro Olha o smoke aí de novo Nossa Olha ele, olha ele aqui, pessoal Calma, não dá pra pegar ele Olha o Chico Olha o Chico O Chico usando a cara do meu cara aqui, velho Ele tá me vendo Ele tá me vendo Ele vai botar a cara na porta Ele vai botar a cara na porta Pegou? Caramba, velho Bosta Invade ele, invade ele Invade ele Invade ele Invade ele Ele tá dançando Invade na porta Invade fora, pessoal Invade, invade Invade na porta, caralho Invade Invade Ele tá se divertindo Ah, vai tomar no cu, caralho Porra Ele tá se divertindo Ele tá se divertindo, velho Vocês são lento, hein, velho Ai, tem a força Ah, velho Lindo, portinho Uau Chico, que eu tava se divertindo Tava se divertindo Tô, viu, tô, viu, mano Você tava se divertindo Você tava ali Ah, porra Me fodeu, Chico Porra, Chico Caralho Nossa, todo mundo tá lá de fora Chico, me fodeu, mano Invade Tinha um cara ali, porra Chico Ele tava estranho Ih, já era Também Ah, porra, maluco Também Você não escuta quando fala, cara Não, Chico Você já descontou Já, Chico Ele me fodeu Que fodeu? Como? O Chico tava distraindo ele Então, Chico Tava distraindo ele Eu fiquei dançando com ele Ele ficou dançando com ele Era só o cara entrar ali Já era Matava Sala de reunião, pessoal Sala de reunião, hein Sala da morte Não, Chico Tô me deu o biso errado Eu invadi e me fode Você deu o biso errado? Eu invadi e me fodeu O cara tava dançando com o Chico O cara tava dançando comigo, cara Porra Ah, e não te matou Não, fode Se desse pra parar, Chico Ô, Chico Ô, Alê, 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 Alê Eu e você Tá bem engraçado Só vai, Alê Não, eu e Alê também vai Vem lá Ah, é Tem que botar Tá, não se descer Vou ficar dançando Não fecha no meio, não Não, cancela, cancela, cancela Essa daqui que não fecha, velho Essa daqui que não pode fechar Ah, caralho, fecharam errado Vai, não fecha com você, Fale Fecharam errado Aqui, Alê Vou aqui Tá, deixa eu botar minhas câmeras Nova gravação ativa Pode fechar lá, Igor Que eu vou ficar forte Aí, boa Grava o estado, Alê Eu já tô aqui Vem cá, rápido, Alê Tô botando minhas câmeras, pô Senão vai soltar os cachorros E eu tô fudido Não, não, Igor Que minha boa aqui Peraí Igor, Igor, fecha aqui Vai ficar os três aí fora Eu tô aqui, eu tô aqui em cima Eu tô aqui Tem um açapão aqui Eu explodo Já tô dentro do objetivo Barulho esse aí, ô H1 Embelado Perde-me 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 Aí, aí, aí A furada, Igor O Glass mata lá de fora, hein, Igor Não, tô deitado Não, ele deitado eu não pego não Deitado eu não pego não Deitado eu não pego não H1, você... Ah, você tá aí Aqui, ó Olha, é bleaches Tá vindo um monte de coisa Deixa vim, deixa vim Deixa vim, deixa vim E Blackbird, velho Olha só, velho Não dá só, H1 Só dá a sua posição Se for pra matar Ó Eu tô atrás dele Marquei Morri Resumindo Eu vou me fuder sozinho aqui nessa porra Tá geral aqui, pessoal H1 Tá geral aí, pessoal Tomei, 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 tomei Ó o escudão, 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 invadiu o Igor Batei, um e tomei Gira a parte principal Ontem morreu, caralho Nada de costa Ah, mano, eu bati, velho Ah, vocês tão marutando mal pra caralho, meu amor É seu, Igor Ah, invadiu, Igor, invadiu Calma aí, ele vai invadiu Ai, ó, ele vai invadiu Quando ele invadiu... Ó, o Blackbird Aí, Igor, invadiu, invadiu Ele me cegou, filho Tem um Blackbird no lugar Acho que eu ia voltar Blackbird bleak Boa Boa Boa, Odento Tem outro lado, tem outro lado Aí, porra Ah, velho Você tá recarregando Onde eu tava de dojo O cara tá... Pariu A primeira coisa que você tem que pensar Não, espera o cara chegar em você Pra depois se atirar Porque o tempo é nosso Porra, pessoal Mano, nesse... Não, nesse mapa a gente perder, velho Aí é sacanagem, mano Aí eu vou ficar muito puto, velho Mano, o marote tá todo... Quem tá marotando, tá marotando muito longe, cara Não tá... Porra É muita gente pra marotar e pouca gente pra defender Mano... Muita gente pra marotar... Eu não sei por que quando eu falei, você não percebeu Você vai marotar e já vai dois atrás de você Ó, Chico, não é questão de marotar longe pra cacete É onde que os caras tão passando É por ali Mano, olha só É regra Quem vai marotar agora vai ser o Bud e o Chico O resto é objetivo Não, mano, eu não consigo Não tem essa de não consigo Então eu vou botar outro Pô Aí, tá tudo bem? Aí, Magu Ah, ô, na moral, Bud, tu é um viadinho Olha o meu drone chegando aí Ah, vai, vai te captar É importante que eu marquei, velho O Igor vai cair na porra do bagulho, ó Eu não vou montar aqui Dez segundos pra inserção Quem tá de termite? Eu Ah, mas não adianta, não tem tétias, não adianta Tinha que ter um tétias, puta que pariu Nem tweet É, é nunca Nem tweet tem, puta que parola, mano Bora alguém pegar pela frente aqui Deixa o martelo, deixa o martelo Vou dar uma martelada, show de bola Ah, só pra lembrar Se a gente perder essa aqui, a gente tá fora, hein Aham Então vamos na sabedoria do Bud e bola, né Mano Tem dois correndo lá dentro Ih, mano Cadê os que tão correndo? Ah, achei Ih, velho Olha, você tá de igreja, mano Já mata aí Dois Três, vai contando Boa Boa Mano, cu de vocês, rapá Porra Você matou aonde? Dentro da sala? Dentro da sala Os três que estavam dentro da sala Tem mais um lá Ah lá, correu, correu, pessoal Tá aqui, pessoal Nessa reta aqui, ó Atrás do escudão Se ele sair do escudão Se ele sair do escudão, eu pego Mas eu preciso que alguém O resto é o objetivo, beleza? Beleza, mano Adoro do vento Sala de reunião, então Sala de reunião Sala de reunião Eu preciso de três na sala de reunião Um marotando pra frente O outro marotando pra trás É só isso que o nosso time precisa, mano Eu vou marotar naquela salinha Eu vou marotar na calçaria Eu vou marotar do outro lado, então Marotar é sabedoria Só dá, cara, se for pra levar pelo menos um Se morrer, é zero a zero Se morrer, não adianta nada, pessoal Ó Não fecha essa aqui do meio Que dá pra vocês pegarem pelas casas, hein Não fecha a porta Não fecha a porta É que eu tô botando câmera Fecha a porra toda Não fecha as portas ainda Que eu tô botando câmera Não, Igor Fecha aqui Fecha aqui É essa daqui que vai usar Mano, eu vou ficar intocadinho aqui, véi Tem que fechar essa porta aqui, hein Fecha essa porta aqui, Zika, depois, hein Qual porta é que eu já tô voltando? Pode fechar Fecha a porta aí, fecha a porta aí Eu já voltei Não, o Chico vai marotar aqui, não vai? Pessoal, o objetivo Pior que aqui não precisa marotar Aqui não precisa marotar, mano Essa sala aqui Pessoal, o objetivo Então vamos marotar lá Quem tem barricada de ferro? Bota uma aqui, ó Barricada de ferro, pessoal Bota uma aqui de frente pra cá, ó Barricada de ferro, pessoal Quem tem? Da onde? Foi pra onde? Aí mesmo, Igor, isso Pode botar, pode botar, Igor Bota, chega pra trás Isso, doido Eu deixei aquela aberta ali, ô Ale Pra gente ter Tomei, 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 tomei Porra, gente Marotar não é morrer, gente Fecha essa porta, Gal Não, escudão Escudão Calma aí, vai entrar e vai mirar em mim Porque ele tá vendo onde que eu tô Me dá curva, me dá curva Eu não posso morrer, Gal Eu tô botando curva Mira na minha costa, Ale Mira na minha costa Calma, é o Termite, lindo Calma, é o Termite, eu tô vendo ele Só que tem um neguinho ali Ele já sabe onde eu tô Ele já sabe onde eu tô É, eu sei, ele rala Nossa, o Blitz tá entrando O Blitz tá entrando Igor Só vai, filho O Blitz tá entrando, Ale Deixa o Blitz entrar, deixa o Blitz entrar Igor, tá me atrapalhando Ah não, é o H1, é o H1, não é o Igor não Fecha essa porta, H1, fecha essa porta, H1 Calma aí, caralho Fecha rápido, rápido Tiro da propena aí na frente Ah não, velho Já explodiu a C4 H1, o seu objetivo agora é olhar isso aqui, H1 Invadiu, invadiu Onde eu marquei, H1? Atrás de você, H1 Termite atrás de você, Igor Atrás de você, Igor É o seu, H1 É o seu, H1 Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Aí é seu, H1 Aí é seu, H1 É escudão É escudão É escudo, é escudo É escudo Ah, mano, é escudo Só acaba quando acaba, porra Só acaba quando acaba Já era, filho Pegou pelas costas ali Pegou pelas costas ali Protegindo o quadro Ah, tinha outro Porra, ninguém me avisou Que tinha outro Eu não vi não Nas suas costas, eu falei, caralho Não, o que me pegou Tá mandando fora, porra Aí, ó, fora Nossa, que travação São da porra Eu saí porque eu sabia que ele tava ali dentro Eu não sabia que tinha outro, porra Porra, eu joguei pra caralho, mano Meu Deus do céu Eu ainda matei esse termate aí Que ficou imprimido Esse babaca Nossa, mano Olha, eu desci pro Desci Que ótimo, mano Eu me desci Eu caí pro cobre já, velho Porra, eu fiquei longe Do pratador, mano Porra, tava Caralho Eu fui pro cobre, velho Não, não, não Me dá um ódio, velho Cobra ruim demais Não, ainda bem que eu tô no último cobre Se eu conseguir fazer uns pontinhos bons Pessoal, tem que ganhar essa, pessoal É muita derrota, pessoal Eu não entendo, velho